Amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 E vamos aí pra mais um vídeo aqui no Fórmula 1 2020 No modo My Team em forma de tutorial Espero que vocês gostem dessa série E vamos aí repartir os vídeos em pedaços ali Embora eu tô fazendo na íntegra galera Espero que vocês estejam gostando Realmente da série e dos outros vídeos aqui no canal Pra isso eu agradeço muito se você deixar o like Garantir a sua inscrição, ativa o sininho Pra acompanhar os outros vídeos aí das séries E também confira as playlists aqui De tutoriais do canal Vamos lá galera Amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaka No canal Dicas F1 e vamos dando continuidade Na íntegra nosso modo My Team Agora com gerenciamento de combustível Fizemos no vídeo anterior do RS primeiro no T2, no treino 2 Passando aqui pra vocês rapidinho o setup E todo vídeo eu vou me apresentar galera Pra vocês aqui Embora eu tô fazendo ali na íntegra Já usamos esse pneu no RS Vamos selecionar o outro jogo de pneu Vamos usar dois e depois vamos deixar os outros dois Para os outros ritmos ali, classificação e corrida Vamos deixar os pneus, nós usamos os pneus médios Colocamos ali distinto de pneus mais macios Pra esse fim de semana Você pode mudar ali, tem as opções também Mas faça sempre aquilo que eu falei Vai lá, muda, seleciona De repente você não vê um númerozinho nem detalhe Sai com o pneu gás Tempo de volta perdido, desgaste de pneu Informações que a equipe tem errada Então vamos lá pra pista Com a nossa Black Mercedes Quem gostou aí da Black Mercedes Dá um like aí no vídeo Vamos aí para o programa de gerenciamento de combustível E isso diz tudo né É o mais importante, a meu ver É o mais importante sistema de monitoramento Que você faz ali, gerenciamento do carro Durante uma corrida Não é mais o RS O RS bebe muito A gente vai sair ali com combustível de 10 kg Vou mostrar aqui pra vocês Aqui as configurações que eu estou usando Apenas o ABS e a linha Durante as curvas O resto tudo desligado Vou mostrar pra vocês aqui também As minhas configurações pra offline De botões É sempre importante lembrar que o RS agora Eu uso três botões Um pra ultrapassagem na corrida E o outro pra gerenciamento em qualificação Configurações aqui de mistura de combustível Por isso que eu deixo como os botões mais importantes Agora pra gerenciamento Que é o círculo e o triângulo Vai galera Deixei o círculo e o triângulo No Xbox aí Você pode deixar Acho que é o Y e o A Se eu não me engano Ou o B Não lembro agora É o B, Y e B Você deixa esses botões que é mais fácil Pra você gerenciar a mistura de combustível A gente não vai poder mexer no RS Ele vai ficar aqui no médio Como vocês estão vendo ali O meu HUD está diferente aí Vai ter vídeo pra vocês também Se quiserem fazer um HUD parecido Deixei as telas grandes Pra facilitar pra quem está na transmissão Assistindo Tem as informações detalhadas Quem está no smartphone pequeno Enfim Tentando facilitar tudo Pra que fique legal Pra vocês O RS vai ficar no médio Então ele vai gastar um pouquinho Olha lá Em retas Mas quando eu desacelerar Ele sobe ali Pro 100% Tá vendo? E não vou mexer em diferencial e freio Vou deixar do jeito que está Aquecimento de pneus Fizemos as curvas de forma suave Pra não gastar o pneu Vamos aproveitar essa reta aí Já pra também Aquecer um pouquinho o motor Ali descendo um pouco os câmbios Já vamos preparar aí pra fazer Lembrando que agora Cada vez mais O tempo delta A meta da equipe É mais exigente Por isso que tem que fazer ali Um modo econômico Lá nos primeiros aprimoramentos A aclimatação Falei isso nos vídeos anteriores Todos os vídeos são importantes Pra você aqui no MyTeam Essa sequência de vídeos Separada ali Dez em dez minutos Praticamente cada vídeo Acho que fica legal Se vocês estiverem gostando Dê um toque Começamos aí Opa Grosjean Ai meu filho Passei Grosjean não crancou não Bom Vamos tentar melhorar Aí que já caiu Nosso desempenho De mistura de combustível ali Não tem problema Não vamos reiniciar não Vamos na íntegra aí Sem flashback Se precisar uso Mas vamos que vamos Mistura de combustível Galera Como é que funciona Você reduz Desacelerando Você recupera ali Também combustível Gasta menos combustível Você não recupera Recupera o RS Gasta menos combustível Porém Subindo marcha Um pouco antecipado Você economiza também combustível Esticando marcha Você gasta mais combustível Então Você não vai poder mexer no mix ali Então você vai ter que dosar Exatamente isso Em algumas curvas Que exigem Máximo de velocidade Que você vai precisar Atingir a velocidade final Do carro De reta Você tem o marcha De combustível Acabei anulando Acabei anulando Mas Tem o macete aí Galera Porque eu anulei Tá Não anulei de propósito Mas tem o macete aí Que dá pra você fazer Quando anula a volta Não vou usar Esse extint de pneu Em corrida Só vou usar Esse extint de pneu Pra esse gerenciamento Então se você errar A volta Não deixe a sessão não Dá pra você pensar De uma forma positiva Anulei a volta Não contou né Só que agora Agora eu tenho o seguinte Eu tenho um carro mais leve Uma volta Eu tava com 10 quilos né Tava com 10 quilos Agora já diminuiu Tô com combustível Pra 4 voltas Então fica mais fácil De você gerenciar Embora tenha Desgaste de pneu Mas claro Você pode dar 3 voltas Com esse pneu Se você gato Você só vai usar o pneu Pra isso Ficando mais leve Eu consegui ter Meu tempo delta De forma mais fácil Então se você errar Não tem problema Eu arrei ali Passei esse Acabei anulando Onde eu costumo Anular muita volta Aí na Austrália E a parte que Você tem mais travada Normalmente você vai Gastar muito combustível Agora nós vamos Pra parte de Mais velocidade Então quer dizer Que eu posso subir As marchas A oitava marcha É o ápice É a marcha Que você economiza combustível Então você pode Economizar com essa Marcha alta Olha lá como é Que já vai subir Um pouquinho mais Aí na desaceleração Anulei novamente A volta Não vou ficar triste Porque como eu disse Ainda tem um combustível ali Três e pouco De combustível Vamos abrir mais uma Só que já tem um lado bom Eu já consegui Manter o meu gerenciamento No roxo Só não bati A minha volta delta Também não há problema Com isso Porque o jogo Não vai punir você Por não ter atingido O objetivo Da equipe Então esse lado também Que você tem que observar Aí eu errei A equipe não vai Não, você anulou a volta É um do jogo Vamos novamente Para o outro gerenciamento Tudo bem Estou com 11% 10% 12% ali Desgaste de pneu Mas ainda dá Para fazer uma volta rápida Estou com um décimo Vou chegar a quase Dois décimos ali Vamos manter Vamos manter essa volta No verde Com o carro mais leve Lembrando que eu não estou Em ritmo de volta De classificação Então você consegue Dosar o combustível Do carro Porque a E-Test é esse Você não precisa andar No ritmo E isso também faz Um gerenciamento De pneu menor Se vocês observarem No vídeo anterior Do RS Eu já tinha 8% De desgaste de pneu Na primeira volta Opa, errei Passei um pouquinho Ali do ponto Estou me acostumando A marcar os pontos De frenagem Fora da pista E não a linha Às vezes a linha Até me atrapalha Tomar cuidado Para não anular Agora aqui Bom, agora não anulamos Mantemos um carro Duas rodas Do carro na pista E ficou bom O gerenciamento Já está no roxo Sempre desacelerando Galera Desacelera Na curva Vai soltando Vai aliviando O pé no freio Quem já tem mais Essa noção Para economizar Combustível Que é ali Onde você economiza Na desaceleração Do carro E também gera Uma economia De RS Gerencia melhor O seu RS Está aí Vou bater a volta Com dois décimos Cinco décimos Cheguei ali Vocês podem observar Que o meu tempo Ficou ali O melhor tempo Que eu fiz com o RS Foi um 25 Que eu não mexia Com mistura Mistura e nem RS Eu mexia só com o RS E consegui fazer um 25 Aí eu fiz um 26 Tempo alto Mas o delta Que a equipe me exigiu Foi menor Então essa É o macete Pelo menos Para você resolver Esse aprimoramento O outro ponto É gerenciar Isso de forma Correta Numa corrida Competitiva No online Aí é diferente Galera Aí é diferente Aí vocês vão observar Que eu vou fazer Isso em outros vídeos Correndo Em live Olha aqui Como é que está O nosso gerenciamento Como é que está O comportamento Do motor Aí a durabilidade Tem dois pontos Ali que eu já estou Com desgaste De 6% É o que gasta Realmente mais Mas no consumo Ali de MGU E os dois de MGU Que converte ao RS Está muito bom Eu estou gerenciando Muito bem Tem gente aí Que nos primeiros treinos Já vai para 10% Desgaste Aí o pneu Já vai embora Lembrando que dá para usar Esse pneu Até em 3 GPs Embora ele caia um pouquinho O rendimento No terceiro GP Vamos encerrar a volta aqui E é sempre bom Mostrar para vocês No vídeo galera Esse encerramento da volta Para mostrar O quanto que eu dozo Para guardar o equipamento Do carro Não adianta você voltar Só para o pit É importante você Gerenciar todo o comportamento Do carro De entrada A volta válida E saída Que é o retorno para o pit Vamos devagarinho aqui Ativar o limitador E é isso galera O vídeo ainda não terminou Temos aí Mais Recolher para o pit E passar mais uma Informaçãozinha para você Dentro do pit Enquanto está recolhendo A linha McLaren Também no pit A Mercedes lá Safety car parada na frente É só a Mercedes Que está abalando E a Mercedes Black Já que a Racing Point copiou Rosinha Também copiei a Black Pronto Está aí O carro não é lá Essas coisas Mas vai ficar Vocês vão ver Que vai ficar Um carro muito bom Estou muito otimista Com esse meu desempenho Até agora E acho que eu fiz A estratégia correta De gerenciar o RS Primeiro Depois de combustível Vamos pensar também No ritmo de corrida E classificação A gente faz invertido Também E está aí Agora sim Mostrando ali O quanto que eu economizei Quantas vezes eu soltei o pé Quantas vezes eu dosei no freio 9% Aceleração total Então assim Vai mostrando para a gente O quanto que a gente Gastou de peso Do carro também O combustível Que eu uso Por volta Então a gente já sabe Também Ali o quanto que A gente já pode projetar Na corrida Entre diminuir E aumentar o peso Não colocar sempre Peso para 3 voltas Isso Isso é o que a gente Consegue fazer melhor Aqui No modo carreira O modo My Team Sobre gerenciamento Do combustível E é o que vai fazer Você ganhar corridas É o que vai fazer Você ter um bom desempenho De corrida Bom galera Mostrei aqui para vocês Já já a gente vai Para esses dois próximos Aqui no próximo vídeo E aí a gente vai fazer Na ordem E depois ver Como é que ficaram Os objetivos da equipe Grande abraço E vou voltar Iniciando com outro vídeo